Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não nos conheceu antes, meu nome é Alan. Aqui é a Iva. E no vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, mas muito legal. Vamos estar aqui a reagirar um vídeo de um gringo a dizer que o português do Brasil é o mais bonito do mundo. Porque o português brasileiro é o idioma mais bonito do mundo, na minha opinião. Vamos nessa! E aí, gente, tudo bem? Para todos que não me conhecem, eu sou o Richard, sou dos Estados Unidos, falo inglês, espanhol, francês e português fluentemente. E estudei alemão e romeno e entendo também um pouco de italiano. E isso é importante enfatizar porque eu não conheço todos os idiomas do mundo. Isso é muito importante, que eu estou falando simplesmente dos idiomas que eu conheço. E vocês sabem que a beleza é uma coisa bem subjetiva. Então, isso é apenas a minha opinião e não precisa ser a sua opinião. Mas vocês sabem como funciona o algoritmo do YouTube. Se eu colocasse um título tipo Por que eu acho na minha humilde opinião que o português talvez seja o idioma mais bonito dos poucos idiomas que eu falo? Isso não vai dar certo, né? Ou seja, precisa ser um título um pouco polêmico, tá? Mas antes de nada, eu preciso aclarar uma coisa. Eu amo todos os idiomas que eu conheço. Eu acho que todos os idiomas são bonitos e todos os sotaques são bonitos. Mas o português ocupa um lugar bem especial no meu coração. Ou seja, eu me apaixonei pelo português de uma forma bem única. Então, eu quero simplesmente mostrar para vocês por que eu amo tanto o português. E até acho muito engraçado e até um pouco estranho que alguns brasileiros já me falaram que eles não percebem a beleza do português. Ou seja, muitos nativos brasileiros já me falaram que eles não acham. Eu também, tipo... Eu acredito sim que o português, ele é muito bonito, né? Pior quando é falado, né? Mas uma vez que aqui em Moçambique nós também falamos português eu não entendo muito quando a pessoa vem e diz Uau, que o português é bonito, né? Tipo, eu acho algo normal, né? É uma coisa normal, de verdade. É. Também o português é uma língua de águia e também mais amada, também. Mais amada. Espanhol também. Muitos gostam de espanhol. O português é tão bonito. Acho que isso é muito comum. Isso acontece nos idiomas, que você não percebe a beleza do seu próprio idioma, né? Então, por essa razão, eu espero mostrar para vocês, os brasileiros, nesse vídeo algumas coisas da beleza do idioma português que talvez vocês não tenham percebido ou não tenham pensado, beleza? Mas vocês sabem que é muito difícil descrever a beleza, né? Ou descrever por que você ama uma coisa. É fácil falar, tipo, oh, isso é muito bonito. Eu amo isso. Mas por quê? E como descrever essa beleza ou esse amor? Mas eu vou tentar nesse vídeo, tá? Então, eu tenho cinco razões principais. A primeira razão é a musicalidade do idioma. Ou seja, a gente fala que é um idioma cantado, que tem esse ritmo, essa entonação, sabe? E até muitos brasileiros já me falaram que nem percebem essa musicalidade. Mas, por exemplo, na frase... Mas a gente fala, assim, essa musicalidade. Uma coisa que eu fico, tipo, espantado. É que qualquer gringo, tipo, qualquer pessoa da América, por exemplo, de países de fora, Sempre quando pegam português, vão logo pegar o português do Brasil. É, preocupar o português do Brasil e de Moçambique é totalmente diferente. Então, nunca ouviu um gringo a falar português no sul. Pegue de Moçambique. Eles falam gente, nós falamos gente, tá bom? Essa entonação, eu nunca poderia falar desse jeito no inglês. Mas no português é muito natural e muito bonito. E com essa musicalidade, vocês podem chegar a um tom muito alto que não é permitido no inglês. E eu acho que vai acontecer da mesma maneira que aconteceu com as outras coisas, né? Falando desse tom, por exemplo, eu escuto muitos podcasts do Brasil. E às vezes tem dois homens que são um pouco machos e estão falando, mas estão usando um tom. E tendem a pensar que a gente está falando do cenário futurista. Mas isso não acontece em todas as línguas? Não. Eu acho que acontece. Há uma forma de ganhar. Porque, tipo, talvez da forma que nós falamos. Tipo, ensaltamos. E aí também, tipo, o sotaque leva mais. Enquanto também, ele dá... Por exemplo, eu tenho uma fala bem fina, mas tem um macho que fala de uma forma bem grossa. Ele é que está dizendo que no inglês, tipo, não muda. Muda. O que eu nunca poderia usar no inglês sendo homem. Por exemplo, eu não vou falar assim, cara. Eu nunca vou falar desse jeito no inglês. Mas eles falam assim no português. E isso é muito bonito, é muito mais interessante que esse tom tão baixo que usamos no inglês. O fato de ser um idioma cantado é realmente a coisa mais linda do português brasileiro. A segunda razão é a herança do português brasileiro. Ou seja, o português brasileiro herdou muitas palavras, muitos sons de vários idiomas. É quase uma mistura de idiomas. E comecemos com o português europeu. Porque o português europeu já contém vários aspectos de outros idiomas românicos. Por exemplo, tem as vogais nasais, as vogais abertas do francês. Mas tem as sílabas tônicas do espanhol que dá essa musicalidade. Ou do italiano com essa entonação, sabe? Então, já tem uma influência dos outros idiomas europeus. E daí o português chegou a esse continente. E teve uma influência enorme e muito importante das línguas indígenas. E daí das línguas africanas. E é por essa razão que os brasileiros falam o português de uma forma muito distinta do português europeu. Por exemplo, vocês pronunciam as vogais de uma forma muito mais clara. E vocês têm esses sons, tipo, diferente, em vez de diferente. Tudo isso. E vocês estão... Ouvi diferente, diferente... Nossa língua... Há uma diferença. Há uma diferença. Nosso português é aqui em Moçambique e de vocês aí no Brasil. Também adotaram muitas palavras desses idiomas. Por exemplo, abacaxi. Que é uma palavra que soa muito bonita. E não podemos deixar de falar da influência dos imigrantes europeus depois. Como os franceses, os italianos. Por exemplo, tem uma teoria que o R puxado, carioca, vem do francês. Então, esses idiomas tiveram outra influência no português brasileiro. Enfim, por causa da história um pouco complicada do Brasil, muitos idiomas influenciaram o português brasileiro. E por isso é muito lindo. Isso nos leva à minha terceira razão, que é a diversidade de sotaques. Porque é por essa história da influência de vários idiomas que o Brasil tem tantos sotaques hoje. E isso é uma coisa muito linda. Eu amo como no Nordeste eu vou escutar um sotaque que é totalmente diferente do sotaque no Sul do Brasil. Eu acho que quase todos os italianos têm o seu próprio sotaque. Com certeza, aqui é Moçambique e no meu país é assim mesmo. Tem regiões que cada um tem o seu sotaque, a forma de falar. Eu não sei se vocês estão a notar, hein? Estou a imaginar alguns sotaques. Aqui no Sul e o Norte do meu país, que é Maputo, e o Norte do meu país, que é Beira, somos totalmente diferentes em termos de sotaque. A forma de falar parece... Você pode se perguntar, será que os dois são moçambicanos? Ou cada um de vocês vem do outro país? Vários estados têm mais do que um sotaque. A diversidade de sotaques é uma coisa incrível, cara. Eu realmente não conheço outro país que tenha tanta diversidade de sotaques. Eu amo essa diversidade linguística de sons, de palavras, de entonação. É muito lindo, cara. E é por essa razão que eu escuto podcasts de todo o país. Eu falo com nativos de qualquer estado usando esse aplicativo Limbi. Então, realmente, eu amo a diversidade de sotaques no Brasil. E falando da influência de outros idiomas, ultimamente, eu acho que o inglês é o idioma que mais influiu no português, né? E a minha quarta razão é como vocês pronunciam essas palavras adotadas do inglês. E eu juro, eu não estou zoando de vocês. Eu não estou falando mal dos brasileiros. Mas eu acho um pouco fofo como os brasileiros pronunciam algumas palavras adotadas do inglês. Por exemplo, que talvez seja uma palavra do francês, na verdade. Todas essas palavras onde vocês vão adicionar esse som no final. É tipo advogado, né? Ou seja, objeto. Vocês gostam de adicionar esse som entre dois... Não é gostar, é falar um jancinho, né? E até no final de uma palavra, quando uma palavra termina com um consoante, que é uma palavra adotada do inglês. Eu acho isso muito lindo, até um pouco fofo, mas, sinceramente, para mim é muito, muito charmoso. E a minha quinta razão é o jeito de falar informalmente dos brasileiros. É muito divertido, sabe? Porque, por exemplo, vocês têm tantas opções para simplesmente... Tipo, o brasileiro tem muita liberdade de se expressar como ele quer, sabe? Tipo, não tem muito tabu. Aqui em Moçambique tem um tabu. A nossa informalidade de conversar não é como a do Brasil. O Brasil é muito, assim, pesado para nós, né? Tipo, isso vai depender de cada cultura, mas para nós que vivemos é um bocadinho só de caralho foda, já que aqui é outra coisa. É uma coisa. É uma coisa e já soa mal, de verdade. Então, aí o bagulho é, sabe? Aquela forma de jovem de falar, você já acha normal, mas aqui... Ai, é muito... Essa forma de falar é um bocadinho pesado. É muito pesado. Se eu dizer fogo, a pessoa vai se escandalizar. Sim, vai escandalizar. Tipo, o que é isso? O que é isso, cara? Para experimentar outra pessoa. E tipo, e aí, cara? Tudo bem? Tudo joia? Tudo ótimo? Tudo beleza? E para falar, tipo, muito obrigado. Vocês têm obrigado, brigadão, valeu, valezaço. Todas essas opções e essas palavrinhas que vocês colocam ao final de uma frase, tipo, né, tá, sabe, certo, entendeu, sacou, fechou, top, show de bola. Todas essas frases. Poxa, que boa. Eu gostei. Nem esperava, mas... É, muito legal. Quando eu falo no português brasileiro, eu sinto mais jovem, sabe? Tipo, o inglês agora, da minha idade, eu não posso falar desse jeito tão formal, mas isso parece muito comum, né? É, isso vai demedicar da idade, né? Tipo, uma vez ele sendo mais adulto, ele já não pode usar aquela informalidade nas palavras que ele vai usar, né? Porque já não soa bem a idade dele, não vai soar bem mesmo. Ele vai parecer, sei lá, uma pessoa... Não é educada, né? Ele tem que ser... Educado. Educado, né? Ele tem que ser sempre, parece, educado. Dá pra ver que ele gostou, né? Do português, né? Ele gostou. Acho que se fosse jovem, ele falaria português do Brasil e falaria o informal do formal. Aí eu ia abrir todo o bagulho. Eu sei que a informalidade existe em todos os idiomas, e simplesmente a forma de falar, esse jeito é muito, muito legal. E isso aí, gente, agora vocês sabem por que eu amo tanto o português brasileiro. Eu não estou xingando os outros idiomas, eu não estou falando mal dos outros idiomas, eu amo todos eles, mas para mim, o português brasileiro sempre vai ocupar um lugar especial no meu coração, e eu acho que é o idioma mais bonito do mundo dos idiomas que eu conheço, né? E para ser honesto, eu não conheço muito do italiano. Então, muitas pessoas já me falaram que o italiano é o idioma mais bonito do mundo. Quando eu aprender o italiano de verdade, talvez eu vá fazer outro vídeo. Enquanto disso, para mim, o português é número um. Então, eu espero que agora vocês saibam um pouco mais da minha perspectiva como gringo, porque o português é tão lindo. Espero que vocês também apreciem um pouco mais o seu idioma nativo. E é isso aí, então, espero que tenham gostado. Se gostou, lembre-se de dar um like e de se inscrever no meu canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, amei o vídeo. Amei esse gringo, gente. Amei o gringo aqui. Ele é muito simpático. Ele é muito simpático. Então, amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já os convidamos aqui no canal a se inscrever, deixar o like e ativar o sininho. Não esqueçam, mas para não perderem nada do canal. É importante que deixem um like. Aí, nos ajudem a entender que vocês gostam dos vídeos. E a gente traz mais para vocês, né? Deixa muito like e até o próximo vídeo. O projeto valeu também.